O caminho do mal fui tirado Para andar no caminho do bem Por Jesus é quem fui achado Por Deus Pai fui encontrado todo bem Ele quer me guiar na verdade Na verdade do meu bom Jesus Não morreu pela minha maldade também Por seu bom meus pecados na cruz Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a sempre na rei ao Senhor Glória a Jesus Que ao céu dos contos Os que amam em seu amor O caminho a graça revida É o nosso amado Jesus O Senhor Jesus tem ouvida Caminhar nesta graça de luz O caminho é muito apertado Mas com luz para a perfeição Tu serás também purificado no pan Glória a sempre contra a templação Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a sempre na rei ao Senhor Glória a Jesus Que ao céu dos contos Você ama em seu amor Amém.